Música O Carnaval está maravilhoso aqui em Arário Pina Vamos trazer a população para que ela possa comemorar essa festa de uma forma harmoniosa, de paz, onde cada um se divida com um bem-estar social Música É maravilhoso, apesar de eu ser filho daqui, estou morando em Brasília, mas sempre em época de festa estou aqui mostrando mais uma vez o nosso trabalho Vem com essa galera maravilhosa, com esse araripinense maravilhoso Música Segundo dia de carnaval em Araripina Muita alegria, muita folia aqui no pátio da Feira do Feijão E do momento que está se apresentando é o grupo Closificações Música 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 Música